Passa-lhe a TV! O que é que veio aqui fazer? Vim comer! Ver se consigo comer qualquer coisa! E está a gostar? Gosto! Eu ouvi dizer que já não há cerveja. Não, cerveja ainda há. As torneiras é que estão as duas a estragar a cerveja toda, e nós não vendemos as duas vezes uma comida. Ah é? Mas venderam bastante, foi bom. Quando estava a sair, estava a sair. Mas do nada, começaram a estragar bastante a cerveja. Mas para amanhã vão ter as torneiras afinadas. Então pronto. Então até amanhã! Então até amanhã! Vem com a Patrícia! Passa-lhe a TV! Como é que está tudo a correr? Infelizmente estou a correr lá. Está? Está a ser uma agradável surpresa. As pessoas estão muito desejosas de festa. Virem para a rua. Dois anos de pandemia, acho que desgastam as pessoas, e as pessoas agora têm muita necessidade de festa, de convívio, de se extraírem de ter batido. Quem é que teve, quem é que está na organização? A sociedade recreativa, não que seja. A sociedade recreativa das marcas. Para? A sociedade das marcas também. Para a construção das marcas. Está a correrem tão bem? Quer dizer que amanhã ainda será melhor. E depois ainda melhor. Então, quer dizer que o que devem as pessoas aqui da zona é levantarem-se da cadeira e virem até cá comer umas bifanas e comer umas coisas. Só têm a ganhar. Exatamente. Um abraço para todos. Parabéns. No conjunto das redes sociais, a Saleia TV tem cerca de 200 mil seguidores. Mas a grande fatia está no Facebook. Queremos passar essa grande fatia para o YouTube. Mude. Hoje mesmo passe a subscrever o canal da Saleia TV no YouTube. Ponha lá, subscrever e é notificado sempre que colocamos os nossos vídeos online. E partilhe este vídeo. Colabore connosco. Passe a seguir-nos no YouTube. Viemos para ficar sempre ao seu lado.